Parece haver luz verde no Congresso americano para financiar o orçamento federal até ao fim do ano fiscal, ou seja, até 30 de setembro. As intensas negociações dos últimos dias resultaram num acordo sobre um pacote de 1 bilhão de dólares que tem agora de ser aprovado na Câmara dos Representantes e no Senado. No entanto, não estão previstas verbas para um dos mais controversos projetos de Donald Trump, o famoso muro na fronteira com o México. No encontro recente em Harrisburg, o presidente dos Estados Unidos voltou a acusar a administração Obama de ter permitido a entrada de milhares de membros de gangues em solo americano e defendeu novamente a necessidade de construir uma barreira para travar a circulação de droga e o tráfico humano.